E aí Tem esse perigo É não, mas é tranquilo Tá comigo, laser Beleza Já pega aqui, vambara Vamo lá Bora, pra cá Antes de chegar na parede Pegar, pode pegar Bora, bora, antes de chegar na parede Bora, bora, bora Acaba com ele aí Bora, bora, bora Não pode chegar na parede não Vai, vai, vai Tá bom, lição, vai, vai Porrada, 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 porrada Boa Isso Eu nem tenho pra galera aparecer Lembrar se se ele tiver com mais de metade do life perdido Quando ele for pro meio, concentra o tiro só no azul, tá? Show Tá E aí a gente consegue destruir, exato Mas tem que estar com mais da metade já Como é que vai ficar a divisão? Beleza Eu tô em cima à direita aqui Tô atrás à esquerda Leder em cima Tem só minha mãe, viu? Sai minha, sai minha, sai minha Ai não Fui bundão, deixei no meio, macho Leder em cima de novo Bora, bora, vamos baixar mais esse life aí pra gente Lá vem ele Lá vem ele, vem na metade E aí? Dane no meio, dane no meio, dane no meio Bora, dane no meio, só no meio, só no meio Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Boa, boa, garoto Que isso, irmão? Respeito o time, porra Que isso, irmão? Mete o pé daqui, filho E aí e aí e aí ele cai aqui desse lado aí é massa não sabia que ele cai aí aí E aí e a pistolinha aqui o time 4 a 1 300 ó e mentira bicho juro por Deus o topo é um a água é um e o meio é três o topo um água uma e três aqueando a água 1 vamos terminar só aviso a água 1 laqueado meio quando puder abrir só fala que eu tô com a mão na esquerda pode abrir aí e aí e aí e aí e aí e se empolgue muito não vou para cuidado aí oi oi aí deu 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 tá bom e aí que ela fica vai começar vir droninho fica um limpando droninho aí e 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 aqui é fácil três fica tirando e um vai limpar o e aí e aí e aí e aí e o topo pode ir embora tô pode ir embora tá bom tá bom tá bom deu 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 eu tô pode ir embora e aí e aí e aí e o topo é dois água um meio três do 2 água um meio três dois água um meio três e aí aliás, limpa o droninho primeiro, limpa o droninho primeiro, vem o droninho aí calma, ele já vai parar, é porque a gente foi treinando o droninho aí agora ta azul, pode abrir, pode abrir, abre e vamos abrir fogo, bora, abre bora todo mundo ai dando vambora abrindo abre vambora todo de bola que droninho chato, ficou bem na entrada aqui pode abrir ai isso tudo de primeira saída é aqui hein meu irmão, duas AK-47 assalto o caraca é, 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 é também ganhei tô dizendo a você feliz hein bichão quando a gente reclama do jogo ele te dá o prêmio nossa duas AK-47 aqui é o seguinte ó e vocês vão me deixar ali na frente do, do, da entradinha ali eu vou seguir vocês vão direto pra o, 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 o Cade e Fenix Fechou Lado errado careca, pro outro lado careca A arma só desviando do tiro jovem Flash Ó o flash Leva mais pra lá careca, tá muito perto do bomba Tô trazendo Isso, dá uma abertura boa aí Ó acho que o flash já deu né Falta o metranca e o bomba Eita, já passaram de novo É macho, como é que tão passando mano E eu não vou tirar ninguém Mano, tudo bem, vai, mantém, mantém, mantém Aí os caras ficam mais rápido mano Os boys mano Eu tô no chão O... 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 Chegando aí Segundo tiro do metranca Calma aí que é que Eu tô levantando Consegui levantar Deixa eu... deixa eu segurar a onda do bomba aqui mano Pra ele não dar um tiro mortal Pra cá não Biagi, peguei peguei Boa Vai ficar com bomba Biagi então Pera aí Eu vou lá pegar o metranca então Tá, vai lá, vai lá Separa aí Primeiro tiro do metranca Flash 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 viu Ó, segundo tiro do metranca ó Troca, 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 troca Colei Colei no bomba Já peguei, já peguei o metranca, tá comigo O flash tá comigo hein Metranca tá comigo Troca um flash aqui Pronto, beleza, segura Deixa eu sair daqui que eu tô muito perto dos titães Esse metranca tá cheinho velho Tá, é isso que eu tô falando moço Cadê os droninho que eu não tô vendo hein Já peguei Já destruí, já também Eu destruí também Deixa eu causar dano nesse metranca aqui que ele tá muito cheio Flash, fiquei cego Segundo tiro do metranca, troca 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 Já peguei aqui o outro, tá comigo já Isso Sai, 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 rodo Isso é barato de conteúdo, isso é Vai Tá pegando Baixando de novo Baixando, tamo baixando Tá ligando, tá ligando Tá ligando, tá ligando Metranca já tá praticamente bom Tá ligando Eu vou assumir, beijo, calma Eu vou pegar lá Peguei, peguei, peguei Flash 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 Eu peguei o... o... o metranca Viu? Primeiro eu tirei, né Zek? É Dano lá no bomba Ac mercando lange Tc E aí, dá pra baixar o . 그래서 Baixar do Flasha Isso Falta bomba Falta bomba Ta Ele morri na hora. Caralho. Só deu tempo. Olha aí. Só deu tempo. Sou um foco danado, bicho. Aí. Olha aí, a Bosg 12, ninguém tem. Álvaro Exploração. Beleza, vamos concluir aí e vamos para a Cris. Olha o careca ali. Rapaz, que soco, né? E aí E aí E aí E aí